Você sabia que Elisângela foi despejada e passou fome? Pois é, uma das maiores atrizes da TV brasileira partiu essa semana e pouca gente sabe que ela que estreou na Globo nos anos 1960 fazendo o Capitão Furacão e novelas como Locomotivas e Rock Santeiro passou fome. Isso aconteceu no ano de 1986 quando ela deixou a Globo para fazer novela na TV Manchete. Fez apenas uma, tudo ou nada. Depois não conseguiu mais trabalho na TV. Foi fazer teatro e aí em 1990, Fernando Collor de Mello confiscou a poupança de vários brasileiros. Ela foi despejada, foi morar com a mãe, enviou a filha para morar com o pai e passou momentos bem difíceis. Segundo ela, uma fase bem complicada, cheguei sim a passar fome. Tudo mudou quando em 1992 ela foi convidada para fazer Pedra Sob Pedra na Globo e aí fez novelas como Senhora do Destino, Império, A Força do Querer e chegou a nada menos que A Dona do Pedaço, seu último trabalho em 2019. Elisângela faleceu aos 68 anos de idade, vítima de uma parada cardiorrespiratória no dia 3 de novembro de 2023. E aí E aí E aí